E aí fio, não é nem uma análise, recebemos agora aqui a prova da FUVEST, como eu falei para vocês é uma prova clássica, no sentido de questões clássicas, mas sempre um pouco mais complexas as respostas, bem estilo FUVESTão mesmo, aquela coisa que complica, coloca uma situaçãozinha que dá uma pegada ali e aqui, que é o caso da questão da China e Taiwan, mas tranquilo de resolver, fala sobre o café, sobre a marcha do café para o Oeste, mostra para Campinas, depois Rio Preto, regiões abrangendo a Tela Satuba, várias regiões de São Paulo, São Brasil pelo café, com a dinamização dos transportes, faz outra questão de modais de transportes ali, e aí mostra a predominância do modal de transporte aquaviário na China, no Brasil dizer, eles disseram assim, o Brasil usa o modal rodoviário que é mais eficiente, claro que não, é só a leitura do gráfico, saiu algo para variar quase todo ano do Atlas da Violência, que aí você teria que analisar ali as curvas ali, tranquilo também, saiu algo sobre a economia, o FMI, a projeção das grandes economias do mundo, é só você pegar ali, fazer item por item, como eu sempre falo, já começa a dar uma olhada em cada resposta ali, vai cortando e excluindo, fala sobre os curdos, um povo, o povo que não tem território, apesar de quando houve a divisão do Iraque em 2003, talvez o norte do Iraque está sob o domínio dos curdos, mas o curdo realmente é o maior povo apátrida, sem pátria do planeta, fala aqui também sobre a questão de China e Taiwan, e aí uma questão interessante, quando fala que na primeira metade do século XX acontece a disputa, e realmente é em 49, então uma pegadinha, sem vergonha, mas que pega, fala sobre Cuba e Estados Unidos, em relação de Fidel Castro, lá com o governo americano, também ali questão fácil, fala sobre o Chá Reza Parleve, que fez a Revolução Verde, depois foi retirado do poder, isso aconteceu antes da Revolução Teocrática Iraniana, então nada de situações, aí depois mostra um desenho da Caatinga dos Cerrados e das Araucárias, desenho clássico que quase toda a prova da Fulvestre tem, mostra o deslizamento em São Paulo, eu falei para vocês que iria cair isso aí, falei, se cubra aí que vai cair deslizamento de terras de São Paulo pelas chuvas, e depois mostra a formação gigantesca de uma voçoroca, se não me engano, lá no Maranhão, em questão de chuvas, aquela coisa toda, mostra a Serra do Imeri ali com a sua biodiversidade, era só para fazer uma análise ali, também não teria nada de excepcional, o que mais aqui? Em física mostrou ali, se não me falo a memória, a magnetosfera, aqui estou na magnetosfera terrestre, e aí você teria que dar uma olhada nos conceitos físicos, mas também nada de desesperador, e aqui eu não estou entendendo nem o que eu escrevi aqui, entendeu? E mais aí, uma prova clássica, mas uma prova que você tem que ter conhecimentos básicos, e esses conhecimentos foram passados aos senhores e senhoritas aí, dentro do contexto em que nós estivemos aí, com o tempo depois farei análise de questão por questão, estou tentando ver nas férias, comprar aí alguma coisa para começar a analisar, questão por questão de vestibular, trazendo para vocês algumas questões com calma, e vamos que o som não pode parar, e a chuva está aí, e não caiu nada sobre o ninho, não caiu nada, ah, caiu uma questão aqui, agora que eu entendi o que eu escrevi aqui, pesca e correntes marítimas, as correntes frias geralmente são riquíssimas em Plankton, já falamos sobre isso, mas eu nem vi a resposta lá também, mas eu vi ali que era ligada a pesca e correntes marítimas, geralmente com as correntes marítimas frias, você tem grande quantidade de pesca, e também tem na Gulf Stream, que é uma corrente marítima quente, que banha o litoral das Ilhas Britânicas, e também a Noruega, as águas lá dos mares setentrionais, são muito geladas, do mar do Noruega e do mar do norte são geladas, tem muito Plankton, então os peixes se deslocam para lá, então filhão, tranquilo e calmo, curte o seu feriado aí, espero que a rapaziada tenha ido bem, tamo junto, já Elvis, e vamos continuando aí. e vamos lá, Vamos lá.